E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, eu elevo as minhas mãos e os pensamentos para os céus, para o trono do Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel, para abençoar, ó meu Pai, o teu povo, as pessoas que têm confiado na tua palavra anunciada pela boca dos teus servos. Que esta palavra venha acontecer na vida de todos, todos os que creem, todos os que têm a consciência limpa, de todos os que são sinceros, de todos os que creem, meu Pai, independentemente de suas falhas, fraquezas, debilidades, pecados, ó poderoso de Israel, eu abençoo o teu povo, as pessoas que me ouvem dentro dos hospitais, dentro dos presídios, as pessoas que me ouvem nas ruas, nos seus casebres, nos seus lugares mais ermos e difíceis, tanto faz na favela, quanto debaixo de um veaduto, como num palácio, não importa, onde quer que haja fé, haja também agora o cumprimento da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é Espírito, e por ser Espírito, a sua voz, seus pensamentos, só podem alcançar os nossos pensamentos, que representam o nosso Espírito. é de Espírito, do Espírito de Deus, para o nosso Espírito, não é a alma, não é ao coração, Deus não fala ao coração, Ele fala no nosso Espírito, é do Espírito de Deus para o Espírito humano. Então, a sua voz é ouvida somente pelo nosso Espírito. Mas, tem uma situação, para que o nosso Espírito possa entender, compreender, perceber a voz de Deus, Ele tem que estar antenado nos pensamentos de Deus. Veja só, por exemplo, se eu estou com um problema, uma necessidade, uma situação, e eu preciso resolver, então, eu tenho que me desligar dos pensamentos do mundo, e mergulhar nos pensamentos de Deus, que estão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, eu mergulho os meus pensamentos na Palavra de Deus, e da Palavra de Deus, eu obtenho respostas. Quer dizer, não significa que eu vou mergulhar o meu pensamento na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus vai me responder sobre a minha necessidade, a minha situação. naquele momento. Pode ser que aconteça isso, mas também pode ser que Deus venha falar mais tarde, uma súplica, um pedido que a gente faz, ó Deus, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo e tal. Às vezes, a Bíblia não responde diretamente, mas, mesmo assim, o meu pensamento fica antenado com o pensamento de Deus, ou na Palavra de Deus. Eu fico pensando, raciocinando, meditando, cultivando, curtindo os pensamentos de Deus, embora esteja vivendo nesse mundo, embora esteja resolvendo outros problemas, embora esteja trabalhando, estudando, seja lá o que for, mais o meu pensamento está antenado permanentemente naquilo que eu estou buscando, a resposta de Deus. E, então, Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, vem ao encontro da minha súplica e vem e traz-me a resposta. É assim que funciona a comunhão com Deus. Não é impossível se ouvir a voz de Deus, mas é preciso ter ouvidos para se ouvi-la. Do contrário, não é possível. Deus fala, mas se não houver ouvidos para ouvi-lo, Ele não vai falar. Ele só fala com quem tem ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, qualquer que seja a sua situação, necessidade, aflição, antenem a sua mente, o seu pensamento, o seu intelecto, nos pensamentos de Deus e esperem a resposta. Pode ser que venha na hora, pode ser que venha depois, pode ser que venha no dia seguinte, mas você pode ter certeza que Ele vai lhe dar a resposta. É assim que funciona a voz de Deus. Então, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Nós podemos ouvir a voz de Deus quando os nossos pensamentos focam os pensamentos de Deus. A voz de Deus só é audível para as pessoas que estão em espírito. Ou seja, quando as pessoas têm ouvidos espirituais para ouvi-la. Aí Deus fala, aí Deus responde. Então, nós temos que estar antenados com os pensamentos de Deus para podermos ouvir a sua voz. Agora, se nós distraímos os nossos pensamentos com as coisas do mundo, se nós distraímos os nossos pensamentos com a moda, com a arte, com o esporte, qualquer outra coisa, então, vai ficar difícil ouvir a voz de Deus. Porque Deus não vai falar com você, nem comigo, estando lá num estádio de futebol assistindo um jogo. É ou não é? Deus não vai falar comigo assistindo um filme que não tem nada a ver com Ele. Ele pode falar comigo através, por exemplo, da novela Na Terra Prometida. Ele pode falar com você uma palavra ali, uma palavra. Deus não precisa falar um verso, uma frase. Deus não precisa ditar um livro. Não. Uma palavra, apenas uma palavra, e a gente entende tudo o que Ele quer dizer para nós. Tudo, tudo, 100%. É como se fosse um mapa, fotografia. Ele nos dá toda a resposta que nós precisamos, apenas com uma única palavra. Mas, nós temos que estar com o pensamento ligado, antenado com o pensamento dEle. Isso é extremamente importante para se ouvir a voz de Deus. Por exemplo, as pessoas que estão participando da fogueira santa são pessoas que ouviram a voz de Deus. Elas ouviram. Quem ouve a voz de Deus, obedece. Tem coragem para obedecer. Por quê? Porque a voz que está falando é de Deus. É impossível você ouvir a voz de Deus e não corresponder e não obedecer. É impossível. É impossível. Salvo se você resistir ao Espírito Santo. Salvo se você resistir. Resistir. Não quero, não quero, não quero. Aí, não. Aí, Deus não vai perder tempo com você. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, as pessoas que participam da fogueira santa, elas participam porque Deus falou na mente delas, no espírito delas, no intelecto delas. E elas, então, vão com a fé, com aquela fé, com aquela convicção e acabou. Ninguém pode remover aquilo da cabeça dela porque ela sabe que foi Deus quem falou. Ela tem aquela convicção. Então, o próprio Espírito Santo move o seu pensamento, move a sua vida na direção daquilo que ele está pedindo. É assim que funciona. E se a pessoa não ouviu a voz de Deus, se a pessoa não foi envolvida por essa convicção pessoal, é porque Deus não falou com ela, não revelou para ela. Então, ela não deve nem participar. Nem deve participar. A pessoa que, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e começa a se excusar, é porque ela não recebeu a revelação da fé. Só quem recebe a revelação da fé, sobe no altar com a convicção, com a certeza. E esses são os que conquistam a realização dos seus sonhos. Porque são pessoas que ouviram e seguiram, obedeceram a voz de Deus. Não ouviram a voz do pastor, não. O pastor pregou a palavra de Deus. Mas, através da palavra do pastor, o Espírito Santo falou com ela. Às vezes, assistindo, por exemplo, a novela Os Dez Mandamentos. Quantas vezes Deus falou conosco na novela Os Dez Mandamentos? Quantas vezes Deus fala com a gente numa novela, num filme bíblico? Ele fala. Então, nem todos ouvem. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Porque muitos ficam distraídos em observar o figurino, se o ator, a atriz é bonita, se não é bonita e tal. Nos detalhes físicos. E aí, é claro, essas pessoas não podem ouvir a voz de Deus. Mas, aquelas pessoas que estão buscando, querendo ouvir uma mensagem de Deus, essas o Espírito Santo fala através de um filme bíblico, da novela bíblica e também da palavra dele. Então, minha amiga, meu amigo, assim, nós ouvimos, sabemos como perceber a voz de Deus dentro de nós. Quando estou vazio e triste, meus olhos não conseguem ver, quando a dúvida me envolve, eu não sei o que fazer. Tua luz e a solução Estás ali quando eu preciso Estás aqui neste lugar Como o sol derrama a luz Teu Espírito em mim Jesus Quando muito sou cobrado Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Tu estás Ainda que cansado esteja Em ti eu me Renovarei Ainda que passe pelo Vale Sozinho Sozinho eu nunca estarei Sozinho eu nunca estarei Estás ali Estás ali Quando eu preciso Estás aqui Neste lugar Como o sol derrama a luz Teu Espírito em mim Teu Espírito em mim Vamos obter essa comunhão Sem a separação do pecado Deus é luz E não podemos andar com ele E não podemos andar com ele se estamos em trevas Poderá desfrutar Poderá desfrutar da promessa Poderá desfrutar da promessa para os vencedores Através da fogueira santa Conheci a igreja A igreja universal Através de um convite Através da TV E aí me interessei Pela igreja E fui até Uma igreja E conversei com o pastor E comecei A exercitar minha fé E aprender a fé verdadeira Também ocorreu A fogueira santa de Israel Que eu também não conhecia E aí foi me apresentada essa fé Foi me explicado Como eu deveria de fazer Eu vi nessa fogueira santa Uma oportunidade Uma oportunidade De melhorar de vida De mudar-me De transformar minha vida Porque é isso que era passado para mim Eu resolvi crer Nesse Deus que foi me apresentado E a partir daí Tudo mudou Conheci minha esposa Casei Passamos por dificuldades Mas Deus honrou a gente E a gente foi Participando de outras Fogueiras santas Fomos exercitando a nossa fé E Deus foi honrando a gente De tal maneira Que hoje Onde eu não tinha onde morar Hoje Deus Me deu Vários imóveis Eu tenho vários imóveis Inclusive em estados diferentes O meu primeiro imóvel Foi um apartamento Que Deus nos deu Após o casamento Esse imóvel Foi vindo outros Eu comprei uma casa Onde passei a morar Depois Desta casa Deus me deu uma Uma chácara Que é onde Atualmente Eu estou morando Como eu não tinha onde morar Hoje Graças a A minha fé A Deus Eu estou podendo até Ajudar Os meus familiares Ajudar toda a minha família Antigamente Só andava de ônibus Hoje Deus não me deixa Faltar Um carro Hoje Tenho quatro carros Na minha garagem E a cada dia Que eu me desfaço De um Deus me dá outro melhor Então eu não posso reclamar Porque hoje Eu não ando mais de ônibus Hoje eu tenho Vários carros Minha família toda Tem um carro Para poder andar Atualmente Deus me deu Uma bênção grande Que foi um apartamento Onde está também Reforma Está em fase Terminal de reforma Onde lá Eu vou colocar A minha mãe Para morar E me abençoou Também Com uma Havan Onde eu e o meu filho Já estamos Em trâmites De abertura De empresa Onde já estamos Abrindo a nossa empresa Para prestar serviços Aquele que Antigamente Andava Pendurado Num ônibus Hoje Nós já estamos Com uma van Pensando Em já comprar Também ônibus Para prestar Serviço turístico Então foi isso Que aconteceu Na minha vida Tudo através Da fogueira santa De Israel A cada fogueira santa É uma oportunidade Que nós estamos tendo De Deus Nos abençoar Além da parte financeira A minha casa É muito abençoada Eu tenho uma família Muito abençoada Eu tenho toda A minha família Na presença de Deus Onde a palavra Dele se cumpre Graças a Deus Eu tenho saúde Não me falta nada Graças a Deus Tudo que eu tenho Hoje É devido A benção de Deus É devido Ao sacrifício Onde eu aprendi Que investir Hoje Investir hoje É investir no altar De Deus Este é o maior investimento Eu vim de uma família Simples Mas com diversos problemas Morávamos com os meus pais E meus dois irmãos E havia muita briga Nós brigávamos violentamente Por esse motivo Nós chegamos na igreja Eu cheguei muito cedo Muito jovem Na igreja E a minha família Começou a aprender Como agir Para resolver esses problemas Com o decorrer do tempo Eu conheci a minha esposa Na igreja Ela já veio de uma vida De uma família Totalmente diferente da minha Eu tive de tudo Do bom e do melhor Porém eu me sentia muito vazia Nos momentos que eu estava sozinha Eu me sentia triste Eu sentia um vazio Dentro de mim Fui para as reuniões E fui aprendendo E houve essa transformação No meu interior E nessa época Foi quando eu conheci O Michel Namoramos Noivamos Aí casamos Quando nós casamos Começou Os problemas Maiores Com quatro Para cinco meses De casada Eu engravidei Do meu primeiro filho E aí a situação Foi ficando mais difícil ainda Ele precisou arrumar Mais um emprego Trabalhava de segunda a sexta Numa empresa E nos finais de semana Trabalhando em outro local Para poder Tentar Pelo menos quitar as contas Para poder A gente Ter alguma coisa Dentro de casa E mesmo dentro da igreja Ouvindo as pregações Ouvindo as orientações De que Deus é grande Que Deus tem poder Para transformar a vida Das pessoas A minha vida Continuava pequena Até que eu comecei A usar a fé inteligente Eu comecei a pensar Puxa Se Deus é grande Quer me dar uma vida grande Por que que eu sou pequeno? O que que eu tenho que fazer Para mudar essa situação? E foi quando Me foi proposto A campanha da Figueira Santa Eu coloquei toda a minha vida No altar Eu provei a Deus Eu provei a palavra dEle Então nós nos lançamos Tiramos o chão dos nossos pés E Deus respondeu E a partir dali Já parece Nasceu dentro de nós Um espírito de coragem A gente saiu dali Para deixar de ser calda E ser cabeça Para deixar de ser funcionário E fazer nosso próprio negócio Aí eu saí do emprego Peguei as minhas coisas Mudamos de cidade E fomos abrir a nossa empresa E na verdade Nosso sacrifício continuou Sacrifício de De trabalhar Porque era o nosso começo Era ali Dali para a frente Começou a nossa vida Empresarial Mas não foi fácil Foi difícil Vieram muitas lutas Muitas dificuldades E teve uma situação Que um homem de Deus Chamou meu filho Para tomar Um lanche E meu filho A minha filha era menorzinha Eles deram a mão Entraram Tomaram esse lanche E quando meu filho saiu Ele saiu Com um pão Enrolado Num guardanapo E essas situações Assim Marcaram muito Mas a gente confiava Nós fomos para o altar A gente estava Na dependência de Deus E a gente sabia Que a gente tinha Que confiar E que aquela situação Ia mudar Foi quando Deus Abriu a porta De dois grandes contratos Então aí Começou a fluir Conforme a empresa Foi crescendo A nossa vida também Foi crescendo Nós já conseguimos sair Do aluguel Conquistamos a nossa Casa própria A empresa gerou Mais rendas Conquistamos o nosso Carro Nosso carro da empresa Motos Aí já tínhamos Os funcionários Então a empresa Começou a ter vida Própria Já passou aquela fase De passar necessidade Porém Nós não estávamos Satisfeitos Porque a gente sabia Que o que Deus Tinha pra gente Ainda era muito maior Ele podia fazer Muito mais E foi quando veio Outra fogueira santa E aí Nós nos lançamos O nosso tudo A nossa vida Os nossos sonhos Nós depositamos No altar Porque a gente Já sabia Que ali era o caminho E novamente Deus ele se manifestou Na nossa vida Antes da minha empresa A gente só realizava Manutenções Nos elevadores Eu tinha o sonho De ter a minha própria Fabricação E a partir do momento Que eu me lancei No altar E Deus ele respondeu Correspondeu A minha atitude Esse sonho Se tornou realidade E E hoje Nós temos uma marca Estabilizada Né Temos clientes E consequentemente Nossa vida financeira Deu um Solto Na medida que a gente Se lançou Deus correspondeu Vieram as conquistas E a qualidade de vida Porque aí nós Pudemos proporcionar Para os nossos filhos Um conforto Eles estudam Nas melhores escolas As viagens No aniversário Eles pedem Ah eu quero ir Para a Disney Eu quero Onde eles querem ir Nós podemos levar Hoje Nós moramos Estamos num ótimo apartamento Super confortável Uma cobertura Duplex No centro da cidade Com vista Para o mar Nós conquistamos Carros Ela tem o carro dela Próprio Importado Para ela poder passear Andar com conforto Eu tenho o meu da empresa Hoje agora estamos construindo A base da nossa empresa A sede da nossa empresa Está em construção Que era um sonho também Nosso padrão de vida mudou Completamente Nós podemos dizer Que nós temos assim Uma qualidade Ótima de vida O mais importante De tudo Que eu tenho Na minha vida É o meu relacionamento Com Deus Isso sabe Não tem preço Acima de tudo É essa intimidade Que eu tenho Com Deus Eu tenho paz Eu tenho alegria Alegria verdadeira Que vem de Deus Hoje Eu sinto Completamente Preenchida Eu me sinto completa Em todos os sentidos E todas essas conquistas Essa transformação De vida Não foi de uma noite para o dia Não foi num passo de mágica Houve um processo Houve uma caminhada São degrais que nós fomos subindo A cada sacrifício A cada entrega Então nós fomos fiéis no pouco E por sermos fiéis Nesse pouco que nós tínhamos Deus nos honrou E nos colocou no muito Graças a Deus Esse domingo agora Nós estamos convocando Os policiais Civis Militares Militares Todas as pessoas Imbuídas de autoridade Governamental Para Proteger A nação Proteger a sociedade Diante de tantas Criminalidades O crescimento Extremo Da violência Nós também Nós também Queremos Pedir Pelo policial Civil E pelo policial Militar Todos Aqueles que fazem parte Da segurança Nacional Todos 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 Então, neste domingo Nós estaremos Consagrando Orando Fazendo uma consagração Uma oração Pedindo ao Espírito Santo Para vir Proteger Aqueles que creem Se você É um policial militar Ou civil Qualquer que seja O seu cargo Por menor que seja Mas você Faz parte Da corporação Militar Ou de segurança Pública Então, neste domingo Nós estaremos Fazendo uma oração Totalmente Voltada Para você Inclusive aqui no Templo De Salomão Não só aqui no Templo De Salomão Mas em todas as igrejas Universal Do Reino de Deus Em todo o Brasil Nós estaremos Focando Este domingo A oração Em favor Em favor Daquelas pessoas Que Cuidam Da segurança Pública Qualquer pessoa Que cuida da segurança Pública Seja Policial Civil Policial Militar Mesmo corpo De bombeiros Então, todos Estarão Recebendo a consagração Nós estaremos orando Pedindo a Deus Para a proteção Sua Agora, é claro Se você crer Você vai vir E nós vamos Consagrá-los Nós vamos orar Por você Não precisa vir Uniformizado Não há necessidade disso Você venha Como civil E venha Com aquela fé Traga a sua fé É o suficiente E nós vamos orar por você Nós vamos consagrar você E Deus Fala Claramente Na sua palavra Abençoarei Os que te abençoarem Então, nós vamos abençoar vocês E os que nós abençoarmos Serão abençoados Então, nós vamos orar Para que vocês sejam guardados Protegidos Para que as suas lutas Diárias Contra a violência Venha ter sucesso E você seja protegido Que os anjos do Altíssimo Venham guardar O seu trabalho Guardar a sua vida No exercício Do seu trabalho Na sua proteção Para com a sociedade Neste domingo Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Inclusive Eu estarei aqui no templo Às 10 horas da manhã Fazendo essa consagração Mas não somente Às 10 horas Às 6 horas da manhã O Bispo Clodomir Estará fazendo essa consagração E o Bispo Renato Cardoso Às 6 horas da tarde Também estará fazendo Durante todo o dia Estaremos consagrando Policiais civis E militares Para que Deus venha guardá-los Contra a violência Que se espalha por esse país afora Olá Bispo Macedo Meu nome é Ana Cláudia Eu gostaria de agradecer ao Senhor Pelas suas literaturas Já li vários livros do Senhor E um desses livros que eu li Foi o Aliança com Deus Esse livro Ele marcou na minha vida Porque Foi o livro onde eu entendi O que é uma aliança com Deus O que é um pacto com Deus E era justamente o que eu buscava Conhecer a Deus E através desse livro Eu tive vários esclarecimentos sobre isso Porque anteriormente Eu era uma jovem muito triste Vazia Tinha depressão Tinha desejo de suicídio E quando eu cheguei na igreja Que eu comecei a ler os livros do Senhor Todos eles me ajudaram muito Mas esse livro Ele me fez entender O que é ter uma aliança com Deus Um pacto né Se entregar de corpo, alma e espírito Ao Senhor Jesus E foi justamente o que eu fiz E hoje graças a Deus Sou muito feliz E abençoada E agradeço ao Senhor Pelas suas literaturas Que me ajudou muito E tem ajudado muitas pessoas também O livro Aliança com Deus Do Bispo Edir Macedo Está disponível Nas melhores livrarias Ou adquira agora Com rapidez e segurança Para entrega em sua casa Através do site ArcaCenter.com.br ArcaCenter.com.br Graças a Deus Amiga e amigo ouvinte Eu queria aproveitar a oportunidade Você que gosta da palavra de fé Das mensagens da Igreja Universal do Reino de Deus Você que se sente bem com as orações Inclusive se você quiser participar das reuniões Especialmente você que mora longe aqui de São Paulo Em outros estados Outras cidades Você que gostaria de participar das reuniões aqui do Templo de Salmão Ao vivo Ao vivo Em tempo real Você pode participar através do nosso site UniverParaCenter.com No Univer você tem uma série de mensagens De coisas que vão encher o seu espírito de fé Porque filmes bíblicos Desenhos bíblicos Mensagens sobre a família Casamento Problemas de vícios Problemas de saúde Problemas econômicos Inclusive mensagens com o Bispo Formigone Com o Bispo Clodomir Enfim Tem nossas mensagens também UniverParaCenter É uma plataforma Onde você encontra conteúdo suficiente Para você manter a sua fé em dia Manter a sua fé em dia E você sabe Quando a gente mantém a fé em dia A gente mantém a vida em dia Porque a vida vem pela fé A vida se conquista pela fé Então quando você mantém a sua fé em dia Você mantém a sua vida Você mantém a sua autoestima Porque a gente está enfrentando luta a todo momento A todo instante nós enfrentamos dificuldades Provações É ou não é? E para enfrentar essas provações, tribulações Só através da fé Não existe outra forma Se não for por meio da fé Dinheiro não vai resolver o problema de um câncer Uma doença incurável Dinheiro não vai resolver problema familiar Problema sentimental Dinheiro não vai resolver os problemas espirituais Porque os problemas espirituais só se resolvem com a fé Com manifestação da fé Então o que nós estamos trabalhando Nesse Univer para Crer Nessa plataforma É levando, transmitindo fé 24 horas por dia Qualquer hora do dia da noite Qualquer momento Você estiver com problema Univer para Crer.com Você pode chegar e ter conteúdo Que venha ao encontro da sua necessidade E mais E mais O valor que se paga 14 reais por mês 14 reais por mês É insignificante E se você pagar Esse Univer para Crer.com Se você pagar por um ano Se você quiser pagar por um ano direto Vai ter um desconto violento Então é bom Você paga por boleto bancário Ou por cartão de crédito Enfim, você entra na internet E faz acesso E preenche os seus dados, etc. Você vai ter acesso Especialmente Especialmente Os cultos Que são realizados aqui Diariamente Diariamente De segunda a segunda Aqui no Templo de Salomão Você vai poder participar E eu quero dizer para você Meu amigo ouvinte Que se for possível Se for possível Quando você subir no altar Não leve dinheiro Leve cheque Ou boleto bancário Se for possível Evite fazer ofertas em dinheiro Se você puder fazer a sua oferta Com boleto bancário Com cheque Seria melhor Já entraria direto Na conta da igreja E não ficaria exposto A ação do mal Minha amiga Meu amigo ouvinte Até fica melhor Para a igreja trabalhar Tá bom? Nós vamos ficando por aqui E amanhã estaremos de volta Nesse horário Nesta emissora E sobretudo Nesta fé Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos